Oi gente tudo bem? Tô aqui no carro, a gente vai fazer compra do mês. Estão esperando a minha esposa lá né, que ele tá passando umas coisas. A Ana Vitória tá aqui porque o carro tá parado né gente. Por isso que ela tá aqui nessa xixinha. Ela tá chique. E é isso gente, tá um calor. Eu tava lá fora, mas tem essas árvores, tá tudo cheio de AB. O que que você quer amor? Ai, eu tenho a sair, mas não pode sair né, se não tá cheio de caca. Ah, você vai lá, eu vou por Ana na cadeirinha. Tem que passar álcool, tem que passar álcool nesse negócio, Maria. Pega o álcool lá no carrinho pro mamãe. Tá lá no carrinho do papai, pega lá. Amém, agora eu vou te ver. Pega lá. Amém, vai por Ana aí amor. Ai gente, calor, susso. Amor, olha o que deu pra gente. Susso, irmão alto. Então, ganha um Kit Kat, Maria? Ganha um chiclete. O que que é um Kit Kat? Kit Kat. Kit Kat. Que gostoso. Kit Kat, olha o que eu falei. É um Kit Kat. É um Kit Kat, né, Ina? O que? Kit Kat. Ah, mas tem que passar álcool na mão, Maria. Não pode abrir assim. Gente do céu, calouros, senhoras. Gente, é isso. Coloquei ela ali, agora você vai esperar a minha esposa vir, né? Maria, esse tipo... Ai gente, ela foi abrindo doce. Olha a Maria. Não passou nada não? Álcool na mão, filha? Tem que passar álcool na mão. Gente, o meu pai não paga esse Kit Kat, eles que me dão. Você ganha, Ana Maria. Gente, cheguei em casa, vou limpar tudo isso aqui. Vocês vão acompanhar como sempre. Tá bom? Vou colocar a câmera ali, vai filmar tudo. E tá suja a lente, né? E é isso, gente. Ó, vou falar o preço pra vocês. Não posso esquecer. A compra deu um precinho bem assim, mas... É que a gente comprou bastante fralda. Bastante coisinha, sabe? Então, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou higienizar tudo, pra quem não sabe, higienizo tudo, tá? Então, vou colocar vocês aí pra vocês acompanharem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E enfim, aqui É frango, linguiça Ó, eu comprei esse rodinho Como vocês sabem, gente, o meu rodinho quebrou Esse aqui tem uns 4 anos Esse rodinho aqui, ó Quebrou aqui, e aí eu comprei esse grande Mas eu queria um menorzinho, gente Deixa eu mostrar melhor Porque ele tá escuro, ele é assim, ó, rosinha A Maria quisesse, eu queria todo cinza, todo preto Mas a Maria quisesse, então fiz a vontade dela Trouxe esse, frango, né, como eu falei E aqui, gente Ah, aqui tem uma bandeja de uva Ela tá desesperada por sair dali, né amor Ô Maria Aqui, gente, ó, graças a Deus Olha, mesa farta, hein, nossa Eu desejo uma mesa dessa cheia Pra cada lar que entrar nesse vídeo, gente Porque, falar pra vocês, essa coisa tá tão cara Gente do céu, eu falar o preço Pra vocês, vocês vão achar caro, né, mas não, gente É o preço, como se diz dinheiro Não tá valendo nada, né, então, ó Não posso esquecer de falar o valor Dessa compra aqui pra vocês, viu, mas, gente Olha só, graças a Deus, hein, ó Desejo isso aqui pra mesa Todo mundo que abrir esse vídeo Né, porque não é fácil, gente, né A gente tem criança, eles comem bastante Eu como bastante com o amamento Então, né, gente Nada mais justo, né, do que uma mesa farta dessa Né, que a gente trabalha bastante A gente quer ter a casa e a família da gente barriga cheia, né Então vamos começar aqui Eu comprei esse caderno aqui, gente Porque o caderno que a Maria faz atividade na escola Ele tá acabando Então eu comprei esse aqui Eu nem sei quanto que foi, não sei Mas só sei que ele tem 60 folhas Eu tirei já um papel toalha esse aqui Porque eu tava precisando Pra limpar umas coisas ali E pãozinho que meu esposo pegou Esse biscoitinho, gente, é caseiro Que gostoso, ó Tô dando pano a comer aqui O meu esposo, ele falou Ah, você vai pegar desse aqui? Pequenininho Ele falou, não É, tem daqueles de rodela, né Do palito Do... Ai, deixa eu tentar focar certo aqui Mas eu quis esse aqui mesmo Aí, ó É... Pirulito Miojo Pegamos dois Que a Maria gosta Não é todo dia que ela come, tá, gente Eu sei que faz mal Tem sódio, tá Eu sei É pipoca É fubá Pra fazer bolo de fubá Opa! Oxe, o que que foi? Gente, ó Ela tá tudo melecada de manga Ô Maria, entra chaninha pra mãe Ó, fubá Ó, gente, bolacha Maisena Linguiça Que eu quero temperar o feijão com linguiça É muito boa, gente Pera aí, Maria A mamãe tá gravando Ó, vou colocar aqui Ó, esse penicinho aqui Ai, que fofo E essa maladeirinha aqui Ai, que bonitinho, gente Ó Maria quis um boneco Ó, daí tem mais biscoito Gente, eu peguei esse casão Por motivos de que eu tava com saudade Porque faz tanto tempo que eu não compro essa zon Menina do céu E outra Peraí, Maria E outra, gente Eu sei também que faz mal, tá Gente, eu sei que faz mal, tá Mas só que é tudo na balança Tem que fazer Senão, ó, é Porque a gente não vive, não Ó, esse aqui Pra pôr no bolo de cobertura da Maria de chocolate Custou 4,20 Bolacha Eu queria daquela de recheio preto, né Eu não gosto da bolacha toda de chocolate Mas eu gosto dos recheios de chocolate e ela de leite Só peguei um, duas bolachas só, gente Eu podia ter pegado mais, né Mas, ó Esse aqui é o wafer É uma Ó, mãe Você vai vendo esse vídeo Mãe, lembra quando você mandava, né Comprar o wafer Wafer? Fala, como chama isso aqui mesmo, Maria? É... É... Você fala o que mesmo? Isso aqui? Mirabel Mirabel Minha mãe mandava Minha mãe Gente, só Até uma época Minha mãe passou a vida dela Comendo isso aqui, ó Que ela mandava lá no mercado Comprar Tanto que ela gostava de wafer Gente, tem também Dez lenço amedecido É... Cada um com cinquenta unidades, né Ó Aí suco Bastante suquinho, ó Tá vendo? Suco Ai, tem bastante A bexiga É... É... Esponjinha Scott Bright Eu acho que eles iam dar o... Pera aí Deixa eu me falar Mas já vai desligar Gente, eu acho que eles iam dar o... Mas ela era mais boa ainda Seis e quarenta Quatro esponjinhas Dessa aqui, gente Aí mais um miojo Que é dois, né Que eu falei Tem tomate Batatinha É... Cebola Maria, vamos parar de manhar boneca, Maria? Eu vou tirar a roupinha dele Não vai Você vai mexer com água logo aqui, Maria Que eu acabei de limpar o chão Gente, lembrando Que eu acabei de limpar o chão todo Não mostrei Com água sanitária E detergente A Ana tá com o cabelo grudando de manga Crem de leite Esse macarrãozinho letrinha Que eu vou fazer as coisinhas pra Maria Pra Ana Vitória Mais um leite condensado Esse aqui é muito bom Gente, socorro É... Ervilha que a Maria falou Que quer experimentar E aí eu trouxe pra ela experimentar E bombom, gente Tem bobageira também Muitos bombom Esse aqui custou 27 reais Mas tem um monte aqui Aqui sucrilhos Que a Maria tava querendo Faz dia, né Maria? Faz dia sim Ela não fala pra mim Mas ela entra no mercado e fala Ah, isso aqui eu tava querendo faz tempo Mas não fala Mas é o modo da criança se expressar, né gente? Aí vem uma vasilhinha Né, pra comer Aí açúcar Essa bolacha aqui Cereal Que é mel e aveia Comprei Que é bem saudável, né? Essa aqui é milho Três mas tomate, gente Você sabe que eu amo Macarronado com mas tomate, né? E cada um custou Vamos ver Não tem preço, né? Mas eu não sei Custou não Seis e noventa Pera aí, amor Seis e noventa Duzentos e cinquenta gramas Feijão, gente A Maria Era pra catar três A Maria catou mais um Quatro, né? Mas é bom Sempre ter mais, né? Gente, eu tô amando Comer farinha Na comida Socorro Então esse aqui Não sei quanto custou também A latinha de Nescau Cada um Foi seis e vinte e cinco Três latinhas Duas barras de chocolate Quero ver ficou fácil Com essas duas Três bolachas Clube social Que você sabe que eu amo E cada um custou Três e noventa e cinco Três e noventa e cinco Cada bolacha Cada um vem Acho que é Dois Quatro, seis Seis pacotinhos Bombonzinho Mais saquinho de lixo E mais dois pacotes De feijão Papel higiênico Gente, ó Meu estoque de alho Tá, ó Chique no luxo Não tô amando Eu amo ver assim Cheio Escova de dente Que o meu esposo Comprou pra ele Três pacotinhos De fralda Cada um Contém vinte fraldas E vinte e oito reais Cada pacotinho Gente, o que vocês acham? E aí Sabon em pó Dois Caixa com dois quilos Sabonete, ó Sabonete glicerinado Pra bebê Que é o chão A escova E O que mais? Lâmpadas Gente, eu sempre falo Nos vlogs Gente, tá escuro Aqui tá sem lâmpada Lá tá sem lâmpada Lá no corredor Tá sem lâmpada Então Compramos três Lâmpadas Passa de dente E é isso, gente Foi a compra Graças a Deus Né, minha filha? Que não é fácil, gente Misericórdia Sendo Jesus E é isso Daí agora O que que eu vou fazer Gente, eu vou dar Uma arrumadinha aqui Pra me tirar Um print, né Pra eu poder Fazer a capa Do vídeo Bem bonito Ana Ai Jesus Só volta a cair Não pode cair não Aí o que eu vou fazer A Maria, gente Fazendo um arco Depois que eu terminar o vídeo Eu vou conversar com ela Conversar, né Maria? Porque a Maria já fala Vinte e quatro horas Pra vir Aí eu vou Tô arrumando aqui, gente Só pra tirar um Um print Um print aqui, ó Mas é isso, gente Me fala aí O que que cês achou Né O rapaz tá tão torto aqui, né Ó, a compra do mês Eu não sei se é só fazer capa ou não Mas Eu tô filmando assim, né Pra ficar bonzinho, gente Tá? Mas agora, gente A missão é fazer o que, Rafa? O que a gente vai fazer agora? Rafa, você vai descansar? Vai descansar? Vai deixar aí? Não, gente Não Vou guardar tudo isso aqui, minha filha Eu vou comer minha manga Eu vou colocar a menina pra tomar banho lá Que ela tá grudando de manga, gente Menina, manga Jesus, Mário Até a cabeça do meu manga Jesus Ei, vamos tomar banho Ela tá irritada lá Ela não quer ficar mais no cadeirão Mas é isso, gente Essa compra Quase que eu tava esquecendo de falar o preço Nossa, meu cabelo Deu novecentos e quantos, menina? Novecentos e... Ai, eu perguntava pra mim Acho que novecentos e sessenta Por aí, novecentos e noventa Quase mil reais Mas, gente, olha só Vamos ver se consigo fazer um... Como que é o nome, gente? Ai, eu queria tanto fazer um... Virar o vídeo assim Ah, sim, gente Eu queria fazer um... Um print assim, entendeu? Ó Quero é no meio E assim Com o contraste do mês É fácil, né? Mas é isso, gente Beijo Ó, o ovo tá aqui Que eu mostrei, né? Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Deus abençoe cada lar Ai, Senhor Jesus Que braveza Que possa... Ter isso também no celular Na tua casa Tá bom? Jesus Que nunca venha a faltar nada Beijo Tchau